Bem-vindos ao Palácio do Correio Velho. Estamos na semana da montagem de exposição do nosso Leidão de Abril, que vai começar na semana que vem. Estou aqui para vos mostrar as obras de pintura que vamos ter. Algumas se assinamos, porque são muitas. E vamos começar aqui pelo retrato de Ana Maria. Está assinado por J.B. Gerardo. Não se reconhecem dados sobre o artista. Só se sabe que pintou um outro retrato. da Marquesa de Távora. No entanto, é uma pintura de excelência muito interessante. Note-se as rendas, os guardados, as joias, as configurações, a forma como estão representadas. Com o fundo, a plantação das penas. Portanto, é um belo retrato real. Depois de tudo, com a moldura em cima de alguma coroa, que dá outra precisão. Vamos agora falar sobre a obra de Domingos, Sequeira. É um dos quadros mais importantes deste salão, por ser o artista que é, e por se tratar de uma alegoria a Napoleão. Esteve sem ser vista quase desde a altura em que foi feita. Sabia-se a sua existência, estava descrita, mas não foi... não estava apresentada ao público quase desde a altura em que foi feita. É muito interessante. Diz-se que no centro do céu estaria a figura de Napoleão, cavalgando uma área, que entretanto, devido às reviravoltas políticas, foi apagada pelo próprio artista. e está repleto de simbolismos e significados típicos da época, típicos do artista. Mudando de século. Vamos agora apresentar algumas obras do século XX, muito interessantes. Esta é uma pintura de Alex Katz, um artista de renome internacional, que está cada vez mais valorizado e reconhecido internacionalmente como um artista de primeira luna. Uma das obras importantes que vamos vender neste salão é este autorretrato de António Saura. António Saura é um dos artistas mais importantes de Espanha e é uma honra para nós termos um exemplar dos famosos autorretratos. Havia um artigo muito interessante sobre o paralelismo que fazem entre Saura e Góia. Ele era um grande admirador de Góia, partilhava das mesmas angústias e das mesmas raivas em relação ao mundo onde viviam e consegue-se sentir essa raiva e essa angústia e essa violência nos próprios autorretratos que ele faz. Para terminar, vamos falar de duas obras do importante artista português, Júlio Pomar. São duas obras completamente diferentes, duas épocas completamente diferentes, mas as duas muito interessantes. Uma delas é o Rápido da Europa, em que o artista reinventou o tema de mitologia, em que o touro vai raptar a Europa e ela vai também nua, como é suposto, mas de capacete e no motociclo, que é uma nota de humor muito interessante. Em relação a esta, esta é uma fase completamente diferente, chama-se o biombo e pertence à fase das telas recortadas e coladas no suporte maior. É ainda da fase erótica do artista, em que se vê aqui algumas formas de corpos e de pernas e esta sensualidade é reforçada pelos recortes e pelas colagens, que também são típicas deste período. E terminamos assim alguns highlights, mas venham ver a exposição, porque temos ótimas obras de sedentos.